A CIDADE NO BRASIL 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 DE SUA PLANITUDE TODOS NÓS RECCEMEMOS GRAÇA POR GRAÇA POIS POR MEIO DE MOISÉS FOI DADA A LEI MAS A GRAÇA E A VERDADE NOS CHECARAM ATRAVÉS DE JESUS CRISTO A DEUS NINGUÉM JAMAIS VIU MAS O INGÉMITO DE DEUS QUE ESTÁ NA INTIMIDADE DO PAI ELE NO DEU A CONHECER PALAVRA DA SALVAÇÃ LÓRIA Ó SENHOR ALEC 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 CBS VÍDEO e SON Gravamos em DVD, fitas VHS, com menu, e na caixinha, de DVD. Gravamos em CD, seus discos de vinil, e fitas K7, com o tratamento do som. Fazemos discos de videoque, vários ritmos. Infantil, sertanejo, samba, pagode, ou faça seu CD, de videoque, com suas músicas preferidas, e cante, em seu DVD. Diversão garantida, para você, e sua família. Gravamos em CD, suas fotos, tiradas em celular, ou, na sua máquina digital, com, música de fundo, e transições, entre as fotos. Ligue para o telefone, 31, 25, 60, 54, ou 91, 17, 96, 40. Agradecemos a preferência.